Dá tempo aqui, meu diretor, recado do telespectador. Pega pra mim lá, lá maninha o papelzinho e meu óculos, por favor, que eu anotei lá o nome do sargento da reserva que eu me encontrei com ele lá no bairro de Lourdes ontem. Que moço carinhoso, né? Entrou na polícia com 19 anos, reformou com 49. Ontem tem 31 anos que tá aposentado. Ué, cê tá doido? Aí ele aqui, ó, Geraldo Hércio, sargento PM, ele disse que é fã do Balan Geral e falou assim, vai nessa toada, menino, que cê vai longe. E eu fui mesmo, viu, lá maninha? É, fui até lá no Morado do Vale ontem. Próxima! Próxima! DDD33997111443 Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Seu programa é nota mil, o melhor do Brasil! Manda abraço pro meu filho, Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Hoje ele completa 13 anos. Somos da Rui Bituru, no bairro Carapina, no meu Carapina, nossa área, Fihru e Bituruna. Tem amigos lá, cê tá achando o quê? Cê deixa, rapaz. Próxima, parabéns pra ele aí, Emmanuel. Boa tarde, Nico. Hilda aqui do bairro Otinópolis. Manda um abraço pra mim aí, por favor. E também para Arlete do Otinópolis. Arlete do Otinópolis e Hilda. Abraçadas. Audiencia do BG no Tinopão. Aí é quase 100%. Boa tarde, Nico. Um mês de julho abençoado na doce paz de Jesus. Estamos ligados sempre no BG. Estava sumido, hein, Penha? Ah, senti sua falta. Que Deus abençoe você e sua equipe com toda sorte e bênçãos. Amém. Você nota mil de comédios. Você é bênção em nossas vidas. Manda um abraço pra sua fã, Maísa. E para todos os telespectadores. Balança, Coronel Fabriciano. Fabri! Balança, Maísa! E balança, Fabri! Coronel Fabriciano. Terra boa! Olá, Nico. Aí, tava sumido, né? Pera aí. Olá, Nico. Meu nome é Wesley. Moro na cidade de Toflotone. Gostaria de mandar um abraço para toda a equipe do Balanço Geral. Assiste você todos os dias. Queria também mandar um alô pra toda a minha família, pro meu amigo Jeremias. Um amigo inseparável dele, o Jeremias. Inseparável. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda, por favor, um alô para o Tony do Samu de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. E também um alô para a Ivone e Eliossi de Itaipé, Minas Gerais. É o Dantas de BH. Um beijo pro Tony do Samu de Novo Cruzeiro. E pra Ivone e pra Eliossi de Itaipé. Balança! Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Fábio Alves e estou aqui em Toflotone ligado no programa, que é nota mil. Tchó, tchó, também é audiência 100%, né? É. Manda um abraço pra minha tia Dete, que mora em GV, no bairro de Nópolis. Aí, tia Dete. Olha o sobrinho predileto aí, ó. Fazendo aquela média. É sinal que ele tá chegando por aí, hein, tia Dete. Ô, Fábio, um abraço pra você, garoto. Oi, Nico. Sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos sempre ligadinhos no BG. Você é o melhor apresentador do Brasil. Você é nota mil. Você é sensacional. Manda um abraço pra minha mãe e pra minha avó, Melri. Ela te assiste todos os dias. Não perde seu programa por nada. Deus abençoe seu dia. Aí o Gustavo tá sempre aqui com a gente aqui, né? Gustavo do Vila Bretas. Próxima! Boa tarde, Nico. Mandou um abraço para o Altinópolis, que na Rua Espigão é Rua Maria Meireles de Almeida, Antiga Espigão, sabia? Eu falei que eu toquei lá, sabe? Os meninos do Espírito do Louvão estavam tocando na frente do cemitério lá, Maneira. Não, mas era pra gente vivo. Não, as pessoas da igreja, tá todo mundo vivo. Embaixo, se os mortos estiverem escutando, aí já é problema deles. Nós íamos cantar. Ressuscita, ó terra que estava morta. Hã? Cê tá doido? Próxima! Olá, boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Querem dizer que eu e minha família no bairro Jardim do Trevo estamos ligados no BG. Vocês são notas... Suelen, um beijo pra você e pra sua família aí no Trevo, querido. Próxima! Dá tempo, bebiano? Boa tarde, Nico. Estou aqui olhando os bisnetos Lorenzo e Laura. É um prazer assistir seu programa. Helena de Teoflotone. É. Tá com os bisnetos Lorenzo e Laura. Lorenzo e Laura. Bisneto é mais que neto. É dois netos? Que dois netos, amores? O neto, quando tem... Recebe um filho, esse filho é filho do neto e esse filho é bisneto da avó. Próxima! Gostou da explicação? Boa tarde, Nico. Um abraço pra vocês da TV Leste e todos que estão assistindo. Edmar de Itamaradiba. Alô, Edmar! Tamo junto! Balança aí, Itamaradiba. Itamaradiba tem porque lá, hein, Lamonier? Você falou que é longe? É.